E o trem vem! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal no YouTube Estamos em março de 2023 Guardando um trem vazio Está vindo aqui de Santo Antônio do Monte Está em sentido Lagoa da Prata Vai passar aqui Está vindo de lá Vai passar pra cá Esse pate aqui é o pate José Laje Ali tem uns vagões abandonados Aí já está chegando aí A gente está guardando ele aqui Enquanto isso eu peço a você que se inscreva no meu canal Compartilhe meus vídeos Dê like, joinha, comente E o trem vem! Olha! E o trem vem! E o trem vem! E o trem vem! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse trem é trem vazio, vindo fazer o carregamento de soja e milho, lá no Trianguneiro. A Helper tá vindo lá, ó. É um Tricotrol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.